Obrigado, Jardel. Um abraço para a guarnição composta pelo tenente Idomar, sargento Assis e os soldados Moisés e Alves, que agiram rápido e salvaram as mulheres. Uma salva de palmas. Ele teve que atirar, não é, não é, não é, Lani? Coloca para mim tela cheia com áudio, sobe som. Olha, o cara insistia, mesmo com a polícia, ele insistia em ferir as mulheres. Ele é esse de calção vermelho, né, de short vermelho. Volta um pouquinho e sobe som para a gente ver do VT, né? Pode pegar do VT, eu aguardo. Ele a todo instante aderçava as mulheres com um facão, feriu as mulheres, feriu. Olha ele lá. A polícia pede para ele baixar o facão, ele não obedeceu, ele não obedeceu. Acho que é daí, já dá para ouvir a hora que as mulheres começam a gritar, Lani. Eu acho que é daí. E fez um cordão de exalamento, né, para ele não encostar a pedra. Olha lá. De acordo com testemunhas, o ataque de fúria do homem de 45 anos teria sido motivado após uma discussão com uma das vítimas. Mesmo com a presença da polícia, Orlando Oliveira da Silva não se intimidou. Vem cá, vem cá, vem cá. Um snipe bom resolvia ligeiro, não é, não, não. Era só um tiro, acabou, resolvia, ponto, 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 ponto. Isso aí é machucado. Não é verdade? Um tiro, um tiro no, 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 na chave central da vida. Ele não ouvia nem o tiro. Não. Porque, olha, eu aprendi logo cedo do BOP. Se você ouviu o tiro, eita, pegou em mim. Não, não pegou. Quem leva o tiro não ouve. Não sente. Você não sente. Não é? Não é covardia. Não é desumano. Não é, não tem maus tratos. Não é, não é tortura, não é nada. Entendeu? O cara com três mulheres, com um facão na mão, ameaçando, cortando as mulheres. E a polícia não podia fazer nada só no Brasil. Mas os policiais foram muito cautelosos, corretos, agiram da melhor forma possível. Isso chama-se gerenciamento de crise. E não é para todo mundo não, viu? Não é para todo mundo não. Gerenciamento de crise é uma coisa muito séria. E muita cautela, muita calma, para que não termine em uma situação pior, né? Que não termine em tragédia. Deram dois disparos, que eu acho que uma bola de baixo, uma bola de baixo não faz mal a ninguém. Pode não. É mesmo que play ball. É uma brincadeira. Não é, não? É um airsoft, não é?